O que é o Irmão Tomé? Esse é o Rossano Sobrinho, que tem nos acompanhado, o Irmão Tomé, por muitos anos. O Rossano é de Espera Feliz, Minas Gerais, e que nos dá a alegria da sua presença hoje com o tema Vencendo o Medo e a Ansiedade. Muito obrigado. O que sempre gerencia, organiza e articula junto a outros dirigentes do Movimento Espírita Regional. Ao querido Kleber, que nos acolhe tão fraternalmente e outros companheiros. É uma benção estar aqui, ver a casa cheia, tem cadeira aqui ao lado, tem algumas pessoas de pé, mas não tendo cadeira para todo mundo, vocês ficam de pé comigo aqui para a gente sustentar essa uma hora. Não é isso? Meus irmãos, hoje eu trago um estudo fundamentado no livro que estamos lançando. Estamos lançando um novo trabalho. Vamos ver se eu dou certo com a tecnologia aqui, que me passaram. Nós estamos lançando um novo livro pela editora Boa Nova, de Catanduva, editora do companheiro Kiko. A Boa Nova é um livro que trata da geografia do mundo interno. Tem-se falado muito do Espiritismo por dentro da alma. Porque não basta a criatura humana conhecer o mecanismo da reencarnação, da desencarnação, o intercâmbio mediúnico, a pluralidade dos mundos habitados, os postulados básicos, se nós não nos autoconhecermos. O Espiritismo é uma proposta para dentro da alma. O Espiritismo nada mais é do que um espelho colocado diante da nossa alma. É Jesus de novo para o coração do povo, para a transformação moral da humanidade. Então, nessa obra, tratamos de vários temas ligados ao psiquismo humano. E nesta noite abordaremos dois temas, que é a ansiedade e o medo. Aqui tem gente ansiosa? Não, né? Vamos ver. Quem é um pouquinho ansioso? Levanta a mão, por gentileza. Quem é muito ansioso? Uma floresta de braços. Não é isso? Juntamente com a ansiedade vem o medo. Tem gente com medo aqui? Levanta a mão. Puxa vida. Então, hoje nós vamos tentar erradicar com a luz do conhecimento espírita, unindo também psicanálise, psicologia, para a gente trabalhar um pouco isso aí. Bem. Comecemos com um pensamento de Buda. Não são os teus amigos ou inimigos que te levam a praticar o mal. É a tua própria mente. A mente exerce uma força gigantesca sobre o eu, enquanto o eu não consegue observá-la de fora, gerenciá-la e dominá-la. No Oriente se diz que a mente é maia, que a mente é ilusão. Nós podemos dizer de uma forma bem mineira, que a mente é muito mentirosa. 80% dos nossos problemas são engendrados por pensamentos que não têm nenhuma fundamentação de realidade. Mas pensou, o indivíduo sofre. Porque um pensamento gera uma reação neuroquímica, que é uma emoção. O nosso esforço é para dissociar, desidentificar o eu profundo dos pensamentos e emoções, para que o eu, que é a consciência que somos, possa gerenciar os pensamentos. Como fazer isso? Nós vamos mergulhar um pouco na geografia interna, decodificando a alma, o psiquismo. Quem nos acompanhou esses dias em outras palestras, vai ver, vai ficar um pouco redundante alguns conceitos, mas são necessários para que a gente chegue na questão da ansiedade e do medo. Então vamos lá. Aqui na epígrafe do livro, nós colocamos, enquanto o ser humano não decodificar e estudar o funcionamento de seu mundo íntimo, para conhecer sua geografia interior, prosseguirá vítima de seus pensamentos e emoções, encarcerado na infelicidade que construiu para si. Recentemente atendi uma senhora e ela chegou ao consultório dizendo o seguinte, eu me trato há cinco anos, já passei por vários especialistas, não sei se tem solução à minha vida, porque eu sofri a vida inteira. E na anamnese ela revelou que havia sido molestada na infância, que havia passado fome na infância, que depois com muito curso estudou, formou-se professora, casou-se, mas foi traída pelo marido, teve grandes problemas de saúde, e para completar, ultimamente, tinha uma nora com quem não se dava bem. E carregava isso tudo na caçamba com um peso muito grande. Na segunda ou terceira sessão, eu disse a ela, minha querida, eu vou falar uma coisa para a senhora, mas não brigue comigo. Eu tenho que dizer o dever consciencial. A senhora não tem problema. Ela regalou os olhos e disse, como não? Eu me trato há cinco anos, eu sofri tanto a vida inteira. Então vamos analisar. me dê três problemas que a senhora enfrenta hoje. E ela parou, examinou, falou, eu quero hoje. Problemas que estão acontecendo hoje. Mas Rossano, falou, olha, a senhora foi molestada, não é mais. A senhora passou fome, não passa mais. A senhora foi traída pelo marido, segundo a senhora, ele hoje a trata muito bem. esteve gravemente doente, não está mais. De tudo que a senhora me falou, a única coisa que existe, é uma nora carne de pescoço. E eu quero saber que sogra que não tem uma nora carne de pescoço. Porque assim como tem sogra que a vassoura quebra porque cai do céu, tem nora também difícil. Ela parou. Falei, olha, eu não estou dizendo para a senhora que não haja sofrimento. Porque a mente da senhora sofre. Porque a senhora roi esse osso dessas dores. Mas nós precisamos sair do passado, fincar os pés no agora, reciclar esse material interno, sentir o que a senhora tem hoje, porque não há mais problema. Podemos, é claro, tratar de desacelerar essa mente, de sensibilizar essa mente mediante os processos passados, mas não há mais problema. E aí trabalhamos, e dentro de poucas sessões, ela chegou e disse, Rossano, sabe de uma coisa? Eu não tenho problema. Está liberada. Mas ela carregou isso ao longo de toda a vida, porque nós acreditamos no mal. Aquilo que a gente sofreu, a gente carrega no bojo mental, no arcabouço da mente, e não é para carregar. Nós temos que fincar os pés no agora, nos percebermos como aprendizes da vida, e todo o mal que veio até nós era material para crescimento. Era material pedagógico para despertamento interior. Então nós precisamos despertar e conhecer esse universo interno. Bem, vamos estudar um pouquinho alguns postulados básicos do universo interno. O primeiro é a consciência. O que é a consciência? É o ser essencial, o eu profundo ou real, fulcro criador da mente, que é o falso eu. Então a consciência é a fonte que gera a mente. Também chamada de consciência ótima, apresentada pela psicologia transpessoal, o Cristo interno das doutrinas esotéricas, a essência do espírito imortal, onde está escrita a lei de Deus, conforme revelado na questão 621 do Livro dos Espíritos, e a consciência vive no presente, no eterno agora. Somos uma consciência. Espiritual. Espiritual. Imortal. Qual a novidade? Até agora nenhuma. Mas vejamos o segundo conceito. A mente. Uai, Rossano, mas a mente e a consciência não são a mesma coisa? Não são. A mente é um departamento da alma humana que tem origem na consciência. Vamos dizer que ela é criatura criada pela consciência. A mente é uma criação, não é o criador. Dividida entre fenômenos conscientes e inconscientes, segundo os estudos de Carl Gustav Jung. Deve ser dirigida pela consciência. Deve ser dirigida pela consciência, mas pode dominá-la. A mente também é uma espécie de repositório das experiências do espírito ao longo das reencarnações. Alimenta-se de lembranças do passado e de conjecturas em relação ao futuro. De forma mais simplificada, é o conjunto de pensamentos e emoções que movimenta a vida psíquica do ser. Entendamos que a mente é um aparelho ultrassensível, que capta tudo, registra tudo. Ela vive no passado e no futuro. Se eu estou pensando algo que passou, eu estou na mente. Se eu estou em algo que está por vir, eu estou na mente. Agora, se eu estou no momento presente, eu estou na consciência. Então, começa aí uma diretriz de segurança psicológica, espiritual. A coisa começou a apertar, foque no agora. Como eu estou agora? Ah, mas eu fiz um exame, eu estou com uma doença. Sim, mas nesse momento, como você está? Vamos gerenciar esse momento. Porque a tragédia é viver uma desgraça que talvez não venha. Porque tem muita gente que vive na mente engendrando desgraças. Mas eu estou com esse namorado, o anterior me traiu. E se esse me trair? Ora, mente. Então nós precisamos focar, no momento presente, fazendo o melhor. Porque a parte de Deus está feita. Não é isso? Essa mente pode acelerar bastante. No budismo, quando a mente domina a consciência, o eu profundo, o budismo chama isso de ego. O ego seria o domínio da mente, pensamentos e emoções sobre a consciência. Mas, no budismo, o ego é uma coisa. Nas psicologias, o ego é outra coisa. E no esoterismo, o ego é outra coisa. Para não haver problema, eu substituí o termo ego por mente personificada. O que é a mente personificada? Vejamos. Quando a consciência, o eu profundo, se identifica com a mente, o eu superficial, da origem ao que denomina mente personificada. Conjunto de pensamentos e emoções, condicionados e recorrentes, dominando o comportamento dos seres humanos que com ele se identificam. Muitas vezes, nós reproduzimos padrões mentais que alguém nos passou. E vamos fazendo mecanicamente, sem ter consciência do porquê. Desde coisas graves, comportamentos equivocados, às coisas mais triviais. Como, por exemplo, narrei ontem, dois amigos, numa sexta-feira à noite, decidem ir para casa, fazer algo para comer, as namoradas tinham viajado, e eu falo assim, vamos lá em casa, que eu vou fazer um cachorro quente, que eu sou especialista. E os dois foram. Chegou lá, o amigo pegou a salsicha, tal, e começou a cortar as pontas da salsicha, e colocou para cozinhar. E o amigo olhou e falou assim, engraçado, eu não corto as pontas da salsicha? Por que que você corta? Falei, olha, eu também não sei, porque minha mãe é que cortava e corta as pontas da salsicha. Falei, mas curioso, será que tem alguma coisa a ver? Será que cozinha melhor? Será o que que a ver? Ah, isso eu não sei. Não, então liga para a sua mãe. O que é isso, rapaz? Vou ligar para a sua mãe e perguntar por que que... Sim, liga, eu fiquei curioso agora, mãe. Quem sabe tem um sentido. Ligou. Ô mãe, tem um doido aqui junto comigo, está vendo eu cortando as pontas da salsicha, eu vou fazer um cachorro quente, e eu quero saber da senhora por que que a senhora corta as pontas da salsicha. Falei, senhor, meu filho, eu sempre cortei, mas engraçado, eu aprendi com a sua avó. Falei, gente, mas então, qual será? Deve ser algo muito importante, porque a vovó fazia isso, faz isso, a vovó ainda está encarnada. Falei assim, então, ô mãe, a senhora pode perguntar, avó, que é isso, menino? Sexta-feira à noite, vou ligar para a sua avó para saber por que que um cachorro quente, ela corta a ponta da salsicha. Falei, ó mãe, um amigo está aqui, é enjoado, chato, então eu vou ligar. Avó, é o fulano, ô meu querido, quanto tempo você não liga? Avó, uma pergunta, quando a senhora faz cachorro quente, a senhora corta a ponta da salsicha. A mãe também corta, porque aprendeu com a senhora, eu também corto, porque aprendi com a mãe, que aprendeu com a senhora. Por que que a senhora corta a ponta da salsicha? Ah, meu filho, é que no passado as panelinhas eram pequenininhas, e a gente tinha que cortar a ponta da salsicha para caber. Mas hoje, com panela grande, não precisa nada disso. Ah, sim, e continuaram cortando a ponta da salsicha. Sem sentido. Sem porquê. Agora, sim, coisas triviais, tão pequeninas, a gente reproduz dos nossos pais, dos nossos avós, em outros contextos. Quantas vezes nós estamos dominados por esses clichês, por esses padrões, mas na medida que o ser desperta, o que é despertar? Que começa a observar os pensamentos. Por exemplo, quanta gente vai para o casamento, porque todo mundo casa. Quando alguém fala assim, Rossano, mas eu tenho que casar, eu não consigo ninguém, eu tenho... Falei, por quê? Nossa, porque a gente está aqui para casar, não é? Falei, olha, a galera um pouquinho mais inteligente que eu conheço, não casou. Exceto eu. Porque Jesus não casou, Chico Xavier não casou, Mário Dereza não casou, Divaldo não casou, Gandhi casou. Mas, é um padrão, é um paradigma. E tem muita gente feliz que não casou. Então nós precisamos compreender, sair dessa grande matrix e aprender a olhar de fora. E tem gente que sofre muito, ainda mais aquelas meninas que cresceram ouvindo da mãe. Você tem que encontrar alguém que te faça feliz. Olha que tragédia. É um diploma de infelicidade. Porque a proposta é egocêntrica. Deveria ser, ô filha, se você deseja alguém, faça esse alguém feliz. Porque fazendo alguém feliz, você se felicita. Agora, se você fica no banco de reserva esperando que alguém te faça feliz, a felicidade não virá. Quantos caixotes nos prendem? Os espíritos superiores que olham de cima devem ficar olhando, ah meu Deus, coitado. Tem gente que sofre por nada. E poderia estar produzindo tanta coisa boa. Bem, vamos mais um pouquinho nos conceitos. O despertar espiritual, a libertação do medo, da ansiedade, começa aqui. Num processo de desidentificação. Desidentificação. O que é isso? Quando a consciência consegue observar o funcionamento da mente, dos pensamentos e emoções. Percebendo-se independente dela, é o princípio da libertação consciencial ou do despertar espiritual. Ah, eu acordei bem, dali a pouco veio aquela tristeza, aquela melancolia. Observe o que suscitou isso. Que pensamento trouxe esse nível de emoção? E de repente me deu uma raiva, uma coisa. O que aconteceu? Observe-se. Passe a ser o observador, a testemunha da sua própria mente. E aí você deixa de ser escravo desses processos. Aprofundando um pouquinho no que é a mente, há o inconsciente que também interfere na nossa vida de sobremodo. É o departamento da mente ou da psique, onde estão guardadas em um nível profundo e de difícil acesso, todas as experiências do espírito imortal, da vida atual ou de vidas passadas. É uma espécie de porão da mente. Embora essas experiências pretéritas estejam arquivadas no nível profundo da mente, normalmente afloram de forma subjetiva no nível consciente. Interferindo no comportamento e na vontade do homem, como tendências, habilidades, hábitos, emoções, fobias, tensões, transtornos, vícios e virtudes. Isso é para a gente beber água, né? Falar de como o inconsciente interfere na vida da gente, a gente poderia fazer um seminário de cinco horas, né? Mas podemos dar alguns exemplos singelos. Quantas crianças, adolescentes, jovens, passam a parte da vida assistindo filmes de terror e internalizando imagens dantescas. Ah, mas é na farra com os primos, nas férias, locaram até escondiram, foram assistir. Meus amigos, aquilo vai para o porão da mente. Aqueles registros ficam. Até porque a mente não sabe separar realidade de ficção. Pensou, sofreu. O tempo passa, os filmes passam, mas os registros ficaram. Dali a pouco é aquele adulto que tem dificuldade de entrar num quarto escuro, que tem dificuldade de entrar numa floresta, porque lá no filme tinha uma cena terrível dentro de uma floresta. Ele pode não se lembrar mais detalhadamente da cena, mas no seu inconsciente está aquilo. Porque quando nós vivemos uma experiência traumática, mesmo que nós não nos recordemos plenamente dela, a emoção dela está em nós. Há casos, por exemplo, de mulheres que se casam e enfrentam dificuldade na relação sexual. Já atendi alguns casos assim. E quando se faz uma regressão, se descobre que eram crianças que dormiam no quarto dos pais e que no bercinho acompanhavam, para e passo, a relação sexual dos pais, sem entenderem do que se tratava. E ficava um registro complexo, porque parecia, na leitura da criança, uma agressão física. Mas a criancinha cresceu, a menininha cresceu, foi tirada do quarto, a família ampliou a casa e foi para o quarto dela, o tempo passou e apagou superficialmente o conteúdo que foi para debaixo do tapete mental, o inconsciente. Posteriormente, essa jovem vai para a relação sexual, mas vai travada. Não relaxa, não se sente bem. E não entende por quê. Mas porque há registros mnemônicos no nível do inconsciente, interferindo no seu comportamento. E aí precisa de um tratamento para desbloquear, às vezes de uma regressão, de uma manifestação de gratidão diante do sexo. Porque o sexo é um problema muito sério na vida de muita gente. Até porque as religiões nos castraram gravemente ao longo do tempo. Sexo, pecado. Observem os deuses do passado. Todos nasceram de virgem. Horus nasceu de virgem. Mitra nasceu de virgem. Jesus nasceu de virgem. Alguns céticos chegam a dizer que Jesus seria uma elaboração mítica, fundamentada em Mitra e em Horus. Que alguns elementos da biografia neotestamentária do Cristo seriam míticos. Construções mitológicas em cima desses deuses anteriores a Jesus. Não foi por acaso que o professor Allan Kardec, ao redigir o Evangelho segundo o Espiritismo, retira o quê dos Evangelhos? A parte moral. Porque na parte moral não há problema. Agora, nos outros detalhes, podem existir adendos teológicos e míticos. Então Allan Kardec, com a inspiração da espiritualidade, pega o ensino moral. Porque Mitra também andou sob as águas, nasceu de virgem, transformou água em vinho e fez tudo isso. Alguns chamam até o cristianismo de Mitraísmo. Há até um documentário no YouTube que se chama A Maior Mentira da Humanidade, onde estudiosos querem mostrar que Jesus seria uma invenção humana. Nós espíritas sabemos que não, que o mestre existiu. Os espíritos confirmam a existência do mestre, a sua mensagem iluminativa. Agora, que muita coisa teológica pode ter sido anexada à mensagem de Jesus para engendrar poder temporal, temporal, isso nós sabemos também que aconteceu. Então vejamos, Jesus também nasceu de virgem. Será? Porque não diminui em nada a Maria de Nazaré, se ela não era virgem. Porque a verdadeira virgindade não é a do corpo. A verdadeira virgindade é a da alma. Um coração limpo. Então a pessoa fez sexo, ficou imunda? Quem diz? Então Deus errou. Porque foi Deus que fez o sexo. Olha quanta caraminhola na nossa cabeça. Todos os santos são castos. A pessoa vai para o sexo com medo, se a pessoa é religiosa. Porque se todos os santos são castos, o sexo é um pecado. Oh meu Deus. O sexo é bênção divina. E a única chave de libertação para esses mecanismos repressores chama-se gratidão. Vá para a relação com o sentimento de gratidão. Saiba que uma relação sexual harmônica, onde há movimentação do chakra cardíaco, que é a energia do amor, é bênção. É um verdadeiro passe magnético curativo. Agora, se o sexo for sem amor, movimentará só os dois primeiros chakras, o chakra básico, na base da coluna, o chakra genésico, abaixo do umbigo, que são energias terra, energias pesadas. Que sem o chakra cardíaco, o chakra do coração, trabalhando, essas energias não podem ser sutilizadas. O chakra do coração, o chakra cardíaco, funciona como um catalisador das energias densas, movimentadas na relação sexual. Quando se ama, esse trabalho existe. Vamos seguir um pouquinho. Emoções. Aqui estão os maiores problemas da humanidade. 80% dos nossos problemas estão nas emoções. Pergunta aos senhores. As emoções surgiram em que estágio da nossa evolução anímica? Mineral, vegetal, animal ou ominal? Mineral? vegetal, vegetal, animal, animal. As emoções surgem com a animalidade. Os animais têm emoção. Então, já se vê que é algo bastante complexo. E a emoção prossegue no reino ominal. O que são emoções? Constitui o efeito automático dos pensamentos sobre o corpo físico. Você pensa e o corpo sente. Uma reação neuroquímica. Nós chamamos de emoção. Bem, reações instintivas no universo interior do indivíduo. Quando os pensamentos, mesmo os pessimistas, estão sob a regência da consciência desperta, não geram emoções negativas, nem somatizações. Os animais são seres eminentemente emocionais, mas não têm sentimentos. Exemplos de emoções, medo, raiva, nojo, surpresa, alegria, satisfação, etc. Como é algo muito forte na criatura humana, muitas vezes nós somos dominados pelas emoções. Observem na obra de André Luiz Espírito, obra que não devemos deixar de ler. Os mentores chegam nos contextos mais complexos. Há uma obra em que o mentor chega, existe uma irmã, às portas da desencarnação pelo câncer, e o seu marido está num quarto ao lado com a jovem que cuidava dela, se relacionando. É uma cena que choca. Como pode ele fazer aquilo e a sua esposa no quarto ao lado, definhando e sofrendo? O mentor chega. Ele não se fragiliza. Ele lança um olhar de compaixão e de serenidade para os dois quadros. Porque num quadro há alguém sofrendo, mas voltando. E num outro quadro há dois doentes indo. Porque quando a gente vê alguém sofrendo, a gente precisa entender que esse alguém está se reformulando, está se reeducando, está se higienizando de energias deletérias pelas vias da dor. Agora, quando alguém está na diversão irresponsável, está se comprometendo para mais tarde passar pela dor. Então, quem ri hoje, pode estar muito mais doente do que aquele que chora. E o mentor lança o olhar e não fica desarticulado. Mantém o equilíbrio para ajudar a mulher, o espírito que ali está, a concluir a sua etapa na carne. E também tenta auxiliar o casal que está em desequilíbrio. Então, vejamos que nada de emoção. Eu não sei se eu contei aqui, se eu contei, me perdoe a repetição, a gente fala em muitos lugares. Contei nessas palestras, desde sexta-feira, a passagem, porque ela é muito característica, né? Para a gente ver o poder da emoção. Contei um caso de dois amigos na cidade de Iguaçuí, que foram para um bar jogar sinuca e brincar e beber um pouco. E ali foram brincando e tal, e dali a pouco começou um empurra o outro, dá uma cutucada no outro e etc. E um deles vira e fala assim, olha, na minha cara não bate não, que dá problema. E a brincadeira continuou e o álcool também, e certamente os obsessores também, bem, e dali a pouco o tapa estalou. Pá! O outro foi em casa, buscou uma arma de fogo e veio e matou o amigo. É a história conhecida na cidade de Iguaçuí. Bem, nós não sabemos o que está por trás disso. Quantas crianças apanharam tanto de seus pais ou padrastos, ou madrastas, e que crescem com ódio, uma raiva? Eu já ouvi de pessoas dizendo assim, não encoste em mim que dá problema. Porque eu apanhei muito, então não põe a mão em mim. Porque traz no seu inconsciente, no seu consciente também, tanta mágoa, que qualquer coisa é suficiente para explodir. A pessoa não se conhece, não se domina. Quando ocorre algo, ela faz bobagem. Depois que a poeira assenta e que o indivíduo foi ver, meu Deus, eu matei um amigo por conta de um tapa numa brincadeira, mas estava sob o domínio da mente personificada, de uma emoção desalinhada. Os sentimentos são disposições da consciência ou propósitos conscientes de uma pessoa para com outra. Os sentimentos são ações decorrentes de uma decisão interior e consciente do indivíduo, para além das sensações físicas. Somente os seres humanos têm sentimentos, que são uma espécie de evolução das emoções. Podemos dizer que sentimentos são emoções conscientizadas. Exemplos de sentimentos, amor, compaixão, ódio, rancor. O sentimento é quando nós sentimos e temos domínio e percebemos, estamos conscientes, seja amor ou seja ódio. O ódio não é apenas uma emoção, é um sentimento. É uma emoção conscientizada. Agora, na medida que o ser desperta, ele pode examinar isso tudo e começar a trabalhar. Se vale a pena mudar a sua visão da vida, se carrega uma mágoa, aquele sentimento pesado, por que carrego? Isso vai me fazer bem. E começa a diluir no conhecimento espiritual esses equívocos, para não carregar esses pesos. Começa a se libertar de dentro para fora, compreendendo que cada um é o que consegue ser. E nós temos que ter tolerância. Nós temos que ter indulgência para com as imperfeições alheias. Como está na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas. Somatização é um conceito que muitos já conhecem, né? São sintomas físicos que não possuem origem orgânica, nem caracterizam um quadro clínico específico para a medicina. Esses sintomas têm suas gênesis em pensamentos disfuncionais, em emoções fortes que abalam o sistema psíquico. Há pessoas que vão alimentando pensamentos negativos, emoções negativas, e vão somatizando. A somatização dessas energias pesadas das emoções, desarticula o perispírito, que desarticula o corpo carnal. As células, o funcionamento, as funções do organismo. No nosso livro que estamos lançando, há um capítulo relacionando doenças e emoções. Doenças, está ligado a que emoções? Um capítulo todo fizemos um gráfico com essas emoções. Precisamos estudar. Para que alimentar certas coisas se nós somos espíritos? Aprendizes. Não somos donos de nada, nem possuímos ninguém. Daqui a pouco, chega o nosso momento de retornar à vida espiritual. Como diz o texto escriturístico. O homem é como a erva do campo. E sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vamos traduzir no Espiritismo. O homem é como a erva. A sua glória é transitória como a flor que é transitória. Porque ao secar a erva, ao morrer o homem, essa glória mundana transitória passa. Mas todos os valores do Espírito, que o ladrão não rouba, a ferrugem não carcome, nem a traça corrói, são eternos. E os outros prosseguirão conosco. Para que carregar certas coisas? Eu não perdoo. Por quê? Liberte-se do inimigo para que você durma em paz. Mas e o erro dele? Ele terá que se ver com a lei cósmica. Com a lei divina. Perdoe-o. Agora, se você não tem condição de relacionar abertamente, tudo bem. Mas não deseja o mal. Ore por ele. Olhe como um aprendiz. E você começa a se harmonizar e a se curar. E a ser feliz. Estamos terminando esses conceitos. São apenas dez. Isso aqui é um conceito importante que está no livro. A pulsão. Que é um impulso criativo da alma, cuja energia é constituída pela libido. Que é a energia sexual. É uma força energética interna que direciona o comportamento do indivíduo. Para Freud, representação psíquica de uma fonte endossomática dentro do corpo. De estimulações que fluem continuamente no ser. É importante saber dessa pulsão. Todos nós temos uma fonte de energia vital. Que nos move para a vida. Se essa fonte for bem canalizada, bem direcionada. Felicidade, paz, harmonia, saúde. Se essa fonte for abafada, deturpada, doença, desequilíbrio. Quando nós verificamos na igreja romana o episódio triste da pedofilia. Trata-se de um processo de repressão sexual. Sobre homens que não estavam preparados para o celibato obrigatório. A energia é abafada. Ocorre o que nós chamamos de extravio do desejo. Já que ela não jorra numa relação sexual comum. Ela surge numa relação sexual patológica. Porque nem todo mundo está preparado para o celibato. Chico foi celibatário. Ele escolheu. Divaldo é celibatário. Irmã Dulce. Madre Teresa. Celibatários tiveram condição. Divaldo é celibatário. Raul é celibatário. Agora, tem muita gente que não tem condição. No movimento espírita isso não é obrigatório. Na igreja romana é obrigatório. E às vezes está ali o sacerdote. Que poderia ser um grande sacerdote. Mas que precisaria casar. Alguns conseguem sublimar, transmutar. E transformar essa energia em luz na obra cristã. É o que na Bíblia, nos Evangelhos. É quando se fala dos eunucos. Aqueles que se fizeram eunucos. Por amor ao reino de Deus. Ou seja, que não se casaram. Para transubstanciar essa energia em favor da comunidade. Chico pegou toda a energia da libido. A energia sexual. E transformou em mediunidade. E transformou em paranormalidade. Em caridade. Em doação. Imagine um homem dormindo três horas por noite. Psicografando a madrugada inteira. Atendendo duas mil, três mil pessoas num dia. A ponto dos seus lábios rasgarem e sangrarem. De tanto beijar a mão do povo. Que lhe beijava a mão. E ele dizia, perguntaram. Por que você beija Chico a mão do povo? Eu não sou bispo. Eles beijam e eu devolvo. Só que no final, está lá a boca sangrando. Que tinham que limpar. E estava aquele homem. De onde vinha essa energia? Dessa fonte da pulsão. Bem direcionada. Agora, mal direcionada. Os vícios queimam essa energia. Os excessos queimam essa energia. Aí nós encontramos homens de 40, 50, 60 anos desmotivados. Quando essa energia não é canalizada no trabalho, por exemplo. Pessoas que chegam a terceira idade e não tem o que fazer. Deprimem. Porque a energia está estancada. É preciso movimentar. Não é fazer muita coisa. Vem para o centro, ajuda numa coisa, ajuda na outra. Movimenta essa energia. Porque a depressão. Ou ela tem a ver com algo que nós perdemos. Ou ela tem a ver com algo que nós queremos e não temos. Os dois fundamentos principais do processo depressivo. É lógico que a depressão é multifatorial. Pode ter vários fatores. Mas um filho que se perde. Depressão. Um emprego que se perde. Há algo que se deseja e não se tem. Só que nós temos que nos ver como? Como espíritos. Para superar as perdas que não são perdas. Para superar as dores que são processos de aprendizagem. O último ponto. A iluminação. Que é quando a consciência assume plenamente o domínio da mente, dos pensamentos e emoções, quando tudo se torna consciente. Não há mais elementos do inconsciente interferindo no plano consciente. Sinônimo de plenitude, individuação, salvação, libertação. Consciência cósmica, fim do sofrimento. O indivíduo olha para cada pensamento, cada emoção e sabe. Eu não sou nada disso. Eu sou o ser que observa o rio da mente passar. Estou no total controle dele. O nome disso? Iluminação, libertação. Bem, após essa fundamentação teórica, vamos aqui. Isso aqui são os ritmos cerebrais, que eu não vou me demorar. Já trabalhamos aqui uma vez sobre isso. Que a mente funciona em quatro ritmos. Delta, tranquilidade. Sono profundo. Teta, tranquilidade. Esses dois nos interessam. Aqui é a aceleração. A mente muito acelerada. De 12 a 40 ciclos de pensamento por segundo. Aqui reside a ansiedade, a insatisfação, a depressão, o medo, a sintonia com o mundo espiritual inferior. É a mente turbilionada. Todo mundo entra em beta. Só que a gente não pode viver aqui. A gente tem que aprender a desacelerar periodicamente para alfa. De 7 a 12 ciclos de pensamento por segundo. Serenidade, paz, satisfação, sintonia com os bons espíritos. A gente tem vivido muito para fora. A gente conversa muito, fala muito, olha muito no WhatsApp, pesquisa muito na internet. Está o tempo todo conectado com um milhão de informações. A vida não é isso, meus irmãos. Nós precisamos aprender a observar a chuva que cai. Nós precisamos aprender a ler aquele livro sem preocupar com o WhatsApp. Nós precisamos aprender a tomar um copo d'água com dignidade. Porque na África tem criança bebendo xixi de vaca. E a gente entra para debaixo de uma água do chuveiro, abençoada, que nos lava o corpo. E a gente não se dá conta dessa benção. A gente calça um sapato no frio que aquece os nossos pés. E a gente não se dá conta da beleza disso, enquanto tanta gente está andando sem calçado na rua. Tantas crianças. Mas onde nós estamos? Cuidando de um bilhão de assuntos desnecessários. Mas e os necessários? Se nós tivermos uma vida organizada, nós damos conta de tudo. Mas vamos aprender a viver no momento presente. Estou assistindo a palestra? Estou. O meu celular está pipocando, mas não é nada importante, não tem ninguém doente? Tudo bem, eu vou focar aqui, vou desligar, vou no silencioso. E vou entrar em comunhão com o momento presente, que é onde Deus está. Porque Deus não está nesse turbilhão beta. Nem os espíritos superiores. Os espíritos superiores estão em alfa. E nos alcançam no silêncio da mente. Por isso que se diz que Deus habita no silêncio. O nível beta é onde predomina a ansiedade, estresse, satisfação profunda, etc. 80% da humanidade vive isso aqui. Quer uma amostra disso aqui bem patente? O trânsito. O trânsito que mata mais do que o câncer e a AIDS juntos. É uma expressão do nível beta da nossa mente. O nível alfa pode ser alcançado através da oração e da meditação. Em alfa sentimos elevado nível de bem-estar, serenidade, tranquilidade e paz interior. O corpo também é beneficiado, pois há uma diminuição da pressão arterial, do ritmo respiratório e de outras funções fisiológicas. Então, periodicamente, você pode fazer diariamente 15 minutos de uma meditação. É tão simples. Meditar são três coisas. Observe a sua respiração. Observe a energia do seu corpo, sentindo-a. E observe os pensamentos. Guardem uma coisa. Meditar não é ficar sem pensar. Meditar não tem nada a ver com esvaziar a mente. Porque se nós formos tentar não pensar, nós teremos tensão. Porque os pensamentos virão. E a gente vai ficar lutando. Meditar é observar. Você para, fecha os olhos e fica observando o primeiro pensamento que surge. Ele surge, faz o seu movimento, você observa, respira, volta para o corpo e ele dissolve. O ideal, 15 minutos por dia, para desacelerar. Porque como a respiração nós vivemos para fora, mas nós precisamos também de viver para dentro. Raciocinem comigo e podem discordar. Imaginem Jesus, o mestre, por excelência. Há dois mil anos, ele tinha necessidade de isolar-se do burburinho do povo, para entrar em comunhão com Deus. Vou repetir. Há dois mil anos, sem o trânsito que temos, sem a poluição sonora, audiovisual que temos, ele tinha necessidade de subir montanhas para orar, meditar, para entrar em conexão com Deus, imanente na própria criatura, na consciência. Ele evadia, entrava em comunhão e voltava para o ministério público, junto ao povo. E nós? Que momento nós subimos o nosso tabor? À noite, se você dorme, 11, 11 e meia da noite, 10 horas, vá se recolhendo, faça uma leitura. Medite um pouco. Desplugue de TV, de WhatsApp, disso, daquilo, dessas tecnologias todas. Vai namorar a esposa, o esposo. Vai comungar com a vida pulsante, em toda parte. Nós estamos engolidos por tecnologias, por aparelhos. De vez em quando entra no consultório alguém com 3, 4 celulares e joga em cima da minha mesa. Dá vontade de fazer assim, pode jogar no lixo. Jogar no lixo para começar a cura aqui. 3 celulares? Eu estou resistente para ter um que eu estou achando grande, que faz um milhão de coisas, que a minha esposa falou que eu tenho que ter. Falei, mas eu tenho, o Roçano precisa. Aquilo já está me dando trabalho, porque já mandou mandar foto de não sei o que, de não sei o que. Olha, eu vou desligar que eu estou em tarefa. Se precisar algo aí, você me fala. Mas se deixar, isso nos engole. E a gente fica ansioso, porque tem que mandar foto para não sei aonde. E o tanto de gente que viaja e fica batendo foto e filmando. Só. Mas você não curte a viagem? Você vai curtir em casa depois vendo. Observação neutra. Isso aqui é importante. Passe a observar os pensamentos. Precisamos aprender a nos tornarmos simples observadores da mente. Sem isso, não atingiremos a real libertação dos tantos processos de pensamento que normalmente nos engolem. Compreendamos que a mente é um rio que passa. Não lutemos para parar o fluxo desse rio. Devemos apenas sentar a sua margem e observar sem emoção, sem análise, sem julgamento, os pensamentos e emoções que movimentam suas águas. Quando a gente começa a exercitar, muitas vezes no processo de meditação, dilata o campo mediúnico também. E a gente vê a presença dos benfeitores, dando orientações específicas. Um momento de muita paz. Examinem a codificação. Kardec diz. Como os espíritos falam conosco. Entre um pensamento nosso e o outro pensamento nosso, eles falam. Agora uma cabeça que pensa sem parar. Não dá para ouvir. Os espíritos podem buzinar no nosso ouvido, a gente não ouve. É o que Emmanuel diz, que Deus não faz sintonia com o desespero. Fincar os pés no agora é a receita para a paz, para vencer o medo e a ansiedade. Como disse Jesus, quem toma do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Olhar para trás, passado. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado. Futuro. A vida está no presente. Aqui a paz. O medo. A maioria dos nossos medos é pura conjectura mental. Vivemos desgraçados, temerosos, antes de a desgraça chegar. Está na hora de assumirmos as rédeas dos pensamentos e das emoções. Vivamos cada coisa a seu tempo. Muitos medos que vivenciamos são medos psicológicos. Elaborações doentias da mente que nada tem a ver com a realidade. Quando nós transitamos animicamente do reino animal para o reino humano, nós desenvolvemos um elemento novo que os animais não têm. Chama-se imaginação. Ao unir a imaginação com a emoção do medo, veio a nossa tragédia. Porque os animais têm medo do que surge. Nós temos medo do que imaginamos. Então a imaginação pode ser uma tragédia. Porque se eu sou uma criatura medrosa, qualquer dor que surge, eu estou com câncer. Meu avô morreu assim. E começa. E vai. Não, espera aí. Vamos examinar. Mas e se acontecer tal coisa? Quando acontecer, a gente vive. Não é que a gente não vai ser precavido, a gente não vai planejar, a gente não vai ter atenção, a gente não vai ter prudência. Mas a gente vai viver sem exacerbar a imaginação. Agora, os obsessores adoram esse campo. Eles pegam um pontinho assim e põem desse tamanho. Aquilo que é pouco, você olha e parece gigantesco. Mas com o exercício da meditação, isso não te domina mais. Vem o medo, você examina. E uma notícia boa, que Emmanuel deu para Chico, quando Chico estava meio abatido. É uma receita fantástica para todos nós e muito suave. Chico estava meio transtornado, porque estava com angina muito grave. E Emmanuel falou, mas o que foi? Qual a tristeza? Ah, porque a saúde, né? E Emmanuel disse, Chico, fique tranquilo. O máximo que te pode acontecer é você desencarnar. Então, fiquem tranquilos. Porque o máximo que pode nos acontecer é a desencarnação. Porque a morte não existe, o Espiritismo sepultou a morte e a desencarnação virá. Eu fiz 42 anos. Já me sinto começando a sair da floresta. Feliz do homem que pensa na sua morte todos os dias da sua vida. Cruz Rossano. É verdade. Porque daqui a pouco ela chega, a gente está engastalhado em contas, em posses, em títulos que não são nossos. Sabe quando André Luiz se sentiu bem em nosso lar? Vou contar rapidinho. Eu tenho até 11h15, né? Não, 11h15. É porque tem muito material. Se eu passar 10 minutos, você me chama de novo ano que vem? Então, tá bom. É rapidinho. André Luiz, médico na terra, na cidade do Rio de Janeiro, desencarna oito anos de umbral. Oito anos depois que ele cogita do Criador e ora. E quando ora, é socorrido, vai para nosso lar e chega lá e custa se recuperar. Um dia ele pede para voltar à terra para ver a família. E quando ele chega no lar, desencarnado, ninguém lembra dele. Ninguém está falando dele. Somente uma filha que está ao piano tem uma vaga lembrança e diz, engraçado, hoje lembrei do papai. Era a presença dele. E ele fica chocado quando vê sua esposa casada com um amigo seu. Ele volta para o umbral. Ele fica mal. E volta depois para nosso lar porque não tinha preparo para aquilo. Posteriormente, ele volta ao lar terreno. Quando ele chega, seu amigo está acamado, doente. Ele, agora esposo de sua ex-esposa. O mentor olha, ele abre o coração e decide também ajudar. Recolhe forças curativas, medicamentosas e junto com o mentor, aplica sobre o enfermo e o ajuda a se recuperar. Foi ali que ele começou a se tornar cidadão de nosso lar. Sem apegos. Não é fácil. Mas o que é nosso na terra? Nem o corpo é nosso. Tudo ficará. O medo está muito fundamentado em ilusões. Ilusão de perder o corpo, ilusão de perder as coisas. Ilusões, ilusões, ilusões. Diante disso, nós precisamos acender a fé. A fé imortalista de que somos espíritos. Aqui eu vou pular nesse momento que o nosso tempo está muito curto. Um pouquinho sobre a ansiedade. A ansiedade é um estado interior de tensão emocional. Uma sensação de que algo desagradável vai acontecer. Mas muitas vezes é só sensação. É a mente reproduzindo padrões e a gente sofrendo sem saber por quê. Fobia, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de ansiedade generalizada, do pânico, estresse, pós-traumático, síndrome de Bourneau. São nomes e terminologias que definem os diversos tipos e níveis de ansiedade. A ansiedade é produto dessa aceleração. Essa aceleração mental, um monte de compromisso, um monte de coisa para fazer, nos leva à insatisfação. Essa insatisfação nos traz ansiedade. Que é nunca estar bem onde a gente está. A gente está aqui e quer sair para outra coisa porque aqui a gente não está bem. Nós precisamos trabalhar para ficarmos mais confortáveis no agora. É uma palavra diferente, mas guardem isso. Nós precisamos trabalhar para ficarmos mais confortáveis no agora. Como? Cada coisa que for fazer, faça um sentido de presença. Vai tomar um banho? Observe a água. Sinta o perfume do sabonete? Vai dirigir? Sinta o carro? A paisagem? Não fique tanto aqui pensando um bilhão de histórias. Tem gente que só viu que tomou banho quando desligou o chuveiro. Onde que a pessoa estava? Aqui, o tempo todo pipocando de pensamentos. Alguns sintomas mais comuns da ansiedade? Tensão, nervosismo, frio no estômago, desarranjos intestinais e urinários, taquicardia, tremores. Sudorese abundante, boca seca, falta de ar, insônia, pesadelos. Não é fácil não, hein gente? Olha aí. Insegurança, preocupação, pessimismo. A ansiedade é produzida por quê? Olha, excesso de informações e cobranças. Excesso de trabalho intelectual, de preocupações, conflitos íntimos e estímulos audiovisuais produzidos principalmente pelos jogos eletrônicos. Atendi um jovem de juiz de fora que veio e espera feliz para uma sessão. Falou, Rossa, eu tive uma crise de pânico assistindo a melhor série da televisão. Eu estava bem, tá. Fazendo a avaliação, falei assim, quanto tempo você fica nos finais de semana assistindo? Rossa, no mínimo seis horas, direto. Seis horas. Meus amigos, observem que a televisão funciona muito rapidamente. É diferente disso aqui, ó. Põe uma televisão ali e apague a luz para ver o tanto de flashes. A mente processa numa rapidez. Eu não estou falando nem do conteúdo, não. Eu estou falando do funcionamento. Aí você põe dentro do seu quarto e fica assistindo. O cansaço vem e você dorme. A sua mente desliga. A sua mente fica, ó. Trabalhando em beta. Aí você fica com aquele sono que você acorda. Ou tem a insônia final, que é quando desperta entre três e quatro da madrugada e não dorme mais. Você desperta assim, ó. Tum. Aceso. Quem já viveu isso? Dormiu e de repente, entre três e quatro horas, tuf. Parece que você nem dormiu. Não é aquele acordar relaxado. Quem já viveu isso, levanta a mão sem vergonha. Uma floresta de braço. A mente não desligou. A mente, a insônia inicial, quando a gente demora a dormir. A insônia de manutenção, que a gente dorme, acorda, dorme, acorda. Fica fritando o pastel, né? Você fica pra lá, fica pra cá, fica pra lá, fica pra cá. E a insônia final. Nós já estamos fechando, tá? A sociedade moderna, diz o doutor Augusto Cury, consumista, rápida e estressante, alterou algo que deveria ser inviolável. O ritmo de construção de pensamentos. Gerando consequências seríssimas para a saúde emocional, o prazer de viver, o desenvolvimento da inteligência, a criatividade e a sustentabilidade das relações sociais. Quando a gente vai conversar com alguém, desconecte-se do mundo, converse. Principalmente com os idosos, que já fizeram tanto por nós, e às vezes nós não temos tempo pra eles. Desplugue um pouquinho, sente, olhe nos olhos de seu avô, de sua avó, eu não tenho os meus mais, que já estão na parte espiritual. Mas vocês, quantos os têm? Senta um pouquinho e olha, porque daqui a pouco tudo passa. A erva seca, a flor cai. A cura da ansiedade, algumas diretrizes para isso, temos falado o tempo todo, mas vamos reforçar. Dedicar-se continuamente ao trabalho de reforma íntima. Desenvolver o hábito de estudo e leitura edificante, porque o ler desacelera a mente, diferente da televisão. É claro que a gente não vai parar de ver TV, não é isso? Eu não assisto porque eu não tenho tempo, e tenho outras coisas melhores pra fazer. Agora, tem gente que gosta, uma novelinha e tal. Muito bem, curta aquilo. O problema são muitas horas. O hábito da leitura, maravilhoso. A leitura espírita, pegue uma obra, leia. Desenvolver o hábito de estabelecer boas conversações. Outro dia eu escrevi até no Facebook. Descobri por que as pessoas bebem tanto. Porque elas não têm assunto. Aí põe a cervejinha ali, dialoga com a cerveja, olá. Tudo bem com você? Porque a gente empobreceu. A gente não fala de arte, de filosofia, de ciência, de espiritualidade. Até que política, de politicagem, a gente fala, mas nós estamos pobres. Meu Deus! A gente pode, com suco de laranja, conversar horas. Tanta coisa maravilhosa. Essa doutrina. Doutrina de gigantes nas mãos de pigmeus, que somos nós, que nós não conhecemos nada. Quantas obras. Os romances emmanuelinos. A obra de André Luiz. A obra de Joana de Ângeles. Tantos autores encarnados e desencarnados. Nós não temos assunto. Porque a gente vive dos ombros para baixo. Alimentação, sexo e repouso. E os vícios. Desenvolver o hábito de ouvir músicas relaxantes. A boa música desacelera. Cultivar pensamentos positivos, superiores. Lembrar que não somos os pensamentos, e por isso podemos escolher. Vem um pensamento negativo, substitua-o. Praticar sistematicamente a meditação, que eu já falei, de 15 minutos. Diminuir o tempo de exposição a certos estímulos audiovisuais, TV, computador, jogos eletrônicos. Recomendo os casais, à noite, tirarem 20 minutos para sentarem juntos. Sem TV, sem celular. Se puder, sem menino, também. Eu sei que às vezes é difícil. Mas põe os meninos na salinha lá, assistindo. Sente um pouquinho. Converse sobre o dia um pouquinho com o seu amor. Para que depois haja clima na relação sexual. Porque se o homem é um fogão a lenha no sexo, se o homem é um fogão a gás, a mulher é um fogão a lenha. Para que a fogueira esteja acesa à noite, é preciso pôr gravetinho durante o dia. Tem que ter clima. E o clima é uma boa conversa. Os casais param de namorar, de conversar. Sente um pouquinho. A palavra lar, na antiga Roma, veio de lareira. Quando se acendia a lareira, se sentava em volta para conversar. E hoje a televisão ocupa. O cidadão chega e tem coragem de ligar a televisão. Mas na rua estava com os amigos, tomando uma cervejinha, altos papos, futebol, etc. Chegou em casa, liga a televisão, o celular, e a esposa está lá. Ou vice-versa, a mulher também. Então é material para a gente pensar. No final de semana, quebrar a rotina. Põe o pé no chão. Vai onde tem verde. Vai assistir alguém falando. Algum palestrante espírita. Vem a casa espírita. Vem ajudar. Vem ajudar os companheiros aqui da direção. Como trabalhar. Como qualificar o trabalho. Realizar atividade física. Diminuir o consumo de café, de refrigerantes e alcoólicos. Diminuir, porque a cafeína é uma bomba. Fechando a nossa prosa. Idealismo, saúde e paz. Quer vencer ansiedade e medo? Não é ocioso apenas o que nada faz. Mas também o que poderia empregar melhor o seu tempo. Tudo pede equilíbrio e produção no bem. Quanto tempo temos dedicado aos jogos? Quanto tempo temos dedicado a novelas e filmes? Quanto mais se investe na fantasia, mais nosso mundo real fica pobre. Basta não fazer o mal? Pergunta Allan Kardec. Responde os espíritos. Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido. Por causa do bem que deixou de fazer. A prática do bem. O exercício da caridade. O progresso e o desenvolvimento das nossas potencialidades. Exercerá no porvir a vitória total sobre toda ansiedade e sobre todo medo. Todos nós somos aprendizes. Hoje temos medo. Temos medo de perder dinheiro porque no passado fomos muito pobres. Temos medo de perder saúde. Temos medo de perder pessoas. E eu gostaria de encerrar contando a trajetória de um espírito que era muito avaro e tinha muito medo e muita ansiedade. Tinha medo de perder as posses. Porque era um homem muito rico. Diz o texto bíblico que Zaqueu não era um homem rico. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Portanto, ele era um homem muito rico. E tinha um medo terrível de perder os seus bens. Até que um dia, naquela estrada poerenta, ele viu que a multidão seguia o homem de Nazaré. Zaqueu subiu num sicômoro, numa árvore, porque era um homem de baixa estatura, para ver o mestre passar. Zaqueu estava emocionado, ao ver aquela multidão de desgraçados, de infelizes, de maltrapilhos, seguindo aquele homem que parecia um traço de luz entre o céu e a terra. Zaqueu silenciou um pouco a mente, a ansiedade que o dominava, quando viu que Jesus parou. Lançou os olhos sobre ele e disse, Zaqueu, hoje eu me hospedarei em sua casa. Ele quase infartou. Desceu rapidamente, mas o Senhor, um homem santo, na casa de um publicano, certamente muitos cochichavam, o Senhor é santo, vai entrar na casa de um publicano. E Jesus, que quebrou todos os paradigmas, mais uma vez quebrava, ao entrar na casa de um homem muito rico. E quando lá estava, Zaqueu se sensibilizou. Certamente a vibração do mestre, a vibração da sua consciência profunda, sensibilizava o eu profundo também de Zaqueu. Porque quando nós nos aproximamos da chama, nós também podemos nos iluminar. E dali a pouco, Zaqueu, pensativo, reflexivo, diante da grandeza de Jesus e de sua serenidade, ele asseverou. Mestre, darei metade dos meus bens aos pobres. E farei mais. Se eu tiver sido injusto com alguém, darei quatro vezes a esse alguém o que eu tiver. Nesse momento, o homem de Nazaré olha nos olhos de Zaqueu e diz, Zaqueu, hoje, somente hoje a salvação entrou em sua casa. Fora da caridade não há salvação. Foi naquele momento de desapego, foi naquele momento de consciência, foi naquele momento de deixar o medo de perder, e se entregar a plenitude de servir, de deixar de ser, ter homem, para ser homem. É que Zaqueu acessou a sua cura interior. Jesus ali ficou e marcou profundamente a vida daquele homem avaro. Os séculos passaram. Ele retornou à carne algumas vezes. Mas, posteriormente, muitos séculos depois, Zaqueu reencarna no Brasil. Numa família modesta. Num local do Nordeste. Porém, depois vem para outra parte do país, quando, a certa altura, já médico formado e deputado, ele contata o livro dos Espíritos do professor Hipólito Leôn Denis Arrivaio, o nosso Allan Kardec. E quando ele lê aquela obra, ele encontra todas as respostas para suas ânsias, para suas dores, para suas dúvidas. Vai a público, sendo homem público, e confirma a sua conversão ao Espiritismo. O que se configura, na época, num verdadeiro escândalo. Ele, deputado estadual, um médico conceituado, mas ele abraça o Espiritismo como ninguém. Vai para a FEB. A Federação Espírita Brasileira se dividia entre os Espíritas Místicos e os Espíritas Científicos. E ele se torna presidente da Federação e unifica o povo. E promove a união, porque temos que ser como um feixe de varas, apesar das nossas tantas diferenças. E ele, no silêncio da noite, quantas vezes subiu o morro para aplicar passes, e o povo dizia, é o médico santo, é o médico dos pobres. E ele ajudava, auxiliava, certa feita, uma mãezinha entra na sua sala, no seu consultório, ele prescreve o medicamento, e a mãe diz, mas eu não tenho dinheiro. Ele enfia a mão no bolso do jaleco, olha, está sem dinheiro, e pensa, meu Deus, o menino precisa do medicamento. E olha no próprio dedo e vê o anel de médico. E retira o anel. Entrega na mão da senhora, que diz, pelo amor de Deus, doutor, eu não posso fazer uma coisa dessa. Venda, e compre o remédio para o seu filho. A mulher vai até a farmácia, onde havia um cético, que contestava a filosofia espírita, daquele médico, espírita. Mas quando ele vê o anel, e ela relata a ocorrência, a incredulidade, o ceticismo do homem, se fragiliza, diante da caridade incontestável, daquele homem. E assim ele passa pela terra, não mais aqueu, não mais avaro, não mais apegado a nada, mas entregue nos braços do Cristo, sendo instrumento do alto na terra, trabalhando, até que certa feita, chega a desencarnação. E ele desperta, no plano espiritual, profundamente sereno e em paz. E quando abre os olhos, ao seu lado está Celina, a mensageira de Maria de Nazaré. E ele olha, e ela diz, seja bem-vindo, Bezerra, ao grande lar. eu já desencarnei, já Bezerra. Ele começa a ouvir um cântico, e diz, o que é isso? Vem a sacada, Bezerra. E aquela moça bela, iluminada, quando os Bezerra de Menezes, a sacada, e quando ele chega, a uma multidão de vozes, cantando, em sua homenagem, a sua chegada, no plano espiritual. Ele diz, mas o que é isso? Para você, Bezerra. Mas eu não sou digno, e tenta se afastar, Celino toma pelo braço, carinhosamente, e diz, Bezerra, digno é, o trabalhador, do seu salário. O que você fez, retorna para você. E prossegue, doutor Adolfo, Bezerra de Menezes, na erraticidade, trabalhando. A certa altura, recebe autorização, para não mais trabalhar na terra. Nem como encarnado, nem como desencarnado. Mas para ir para outro orbe, mais avançado. Mas ele opta, e solicita o direito, de prosseguir na terra, nos auxiliando. E a resposta, de mais alto, vem, e ele solicita, enquanto houver lágrimas na terra, eu quero continuar servindo. E quando falamos em Bezerra de Menezes, não estamos falando apenas no espírito. Quantas vezes nós, essa semana mesmo, eu totalmente disfônico, porque a espera feliz está muito fria, e todo mundo está assim, eu conversei com ele. Falei, ô doutor Bezerra, são cinco palestras, um seminário, no sábado é falar de nove ao meio dia, à tarde uma hora e meia, e à noite uma hora e meia, porque eu estou bem desconfiado, que o Roberto Damasceno está tentando me desencarnar. Porque todo ano ele engendra isso, e eu venho, e encaro, e quando termina no domingo à noite, eu estou muito bem, graças a Deus. Porque quem trabalha no bem, sempre estará bem. Com vós, sem vós, apesar da disfonia, estamos no bem. Então nós temos que agradecer. A gratidão é a verdadeira religiosidade. Nós somos todos aprendizes. As dores ainda fazem parte. Mas há tanta ajuda, há tanta luz. Somos amparados por espíritos amigos, muitas vezes anônimos, mensageiros de Bezerra, de Joana, de Emmanuel, de André Luiz, sobretudo do grande mestre Jesus, que não tinha uma pedra onde descansar a cabeça, e que por aqui passou nos ensinando a servir. E quem serve na luz, traz a luz no coração. Por isso queremos dizer, Senhor, eu reconheço a minha pequenez, mas por isso, desta vez, eu venho rogar-te misericórdia. Eu gostaria de ser uma galáxia de estrelas, para iluminar a terra inteira, mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a treve e a amargura de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser uma chuva generosa, caindo sobre a terra porosa, fazendo reverdecer o chão. Mas se eu não lograr, permita-me ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de quem anda na exasperação. Queria tanto ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar as paisagens da terra. Mas se eu não possuir os recursos que esse desejo encerra, permita-me ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, embelezando as paisagens da natureza. Eu queria ser um trigal maduro, para repletar de pão a mesa da humanidade inteira. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um grão, que caindo ao chão me multiplique no milhão, e enriqueça a humanidade com a benção do pão. Gostaria de ser uma montanha altaneira, de onde se pudesse avistar a terra inteira. Mas se eu não conseguir, permita-me ser uma pedra, pavimentando o caminho por onde passa o herói, na busca do seu destino e de sua autoiluminação. Queria tanto ser uma escada, que conduzisse o artista, o esteta ao seu ideal. Mas se eu não lograr, permita-me ser pelo menos o primeiro degrau. Queria tanto ser cantor, declamador, compositor, para cantar a tua mensagem de luz. Mas se eu não conseguir, Jesus, deixa-me ser uma árvore, com a estrada sob sua sombra. Ou então estar ali de mansinho, esperando passar um coração pelo meu caminho. E quando ele se for, eu lhe possa dizer, Olá, amigo, para onde vai? E se ele, olhando para trás, me inquirir, Quem és tu? Eu lhe possa dizer, Sou teu irmão, dá-me tua mão. Sou teu amigo, eu irei contigo. E lado a lado eu possa declamar, Senhor, muito obrigado porque renasci. Muito obrigado por estar aqui. Pelo teu amor incomensurável e pelo carinho dos senhores. Muito obrigado e muita paz. Obrigado. 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 Obrigado.